Olha, aqui no programa tem uma parte muito especial, que tem pessoas que fizeram questão de mandar mensagem pra você. Vamos ver. Roda ali, olha ali. Ai, que legal! Mesmo depois de muitos anos de amizade, aí quase 20 anos trabalhando juntas e sendo amigas, dividindo as coisas da vida, eu ainda não consigo me acostumar com o fato de ter uma amiga diva, né? Uma amiga super talentosa, e eu admiro muito a sua história, a sua carreira, tudo que você construiu até hoje, e eu vim aqui pra te dar parabéns, pra dizer que eu te amo e dizer que você pode continuar contando comigo. Amiga, eu já te falei isso várias vezes e eu tô aqui pra repetir, que eu te admiro muito, te amo muito, sou sua fã como amiga, como telespectadora de toda a sua trajetória, você é uma mulher incrível, eu sou apaixonada por você e sou muito grata de fazer parte da sua vida. Eu te amo, parabéns e tamo junto! Nós estamos aqui pra falar o tanto que você é especial pra gente, eu acho que se não fosse vocês com a gente dentro do reality, a gente não teria ido tão longe, né? O apoio de vocês foi fundamental, a gente é muito grato pela sua amizade que já existe há tantos anos, né? A gente quer desejar a você ainda mais e mais sucesso, tá bom? Que você continue sendo essa pessoa tão linda, tão querida pra gente, viu? Deus abençoe. Ali Martins e eu, a gente, na verdade, se conhece bem antes do, bem antes do modo de dizer, parece que é desde pequenininha, mas na verdade na época, a gente se conheceu no ponto de ônibus, na época do concurso, e a gente jamais podia imaginar, eu pelo menos jamais podia imaginar, que a gente formaria a banda, né? E ia se encontrar. Ali, ela é muito amiga dos amigos, sabe? Ela é uma pessoa que, se ela puder, ela tira a própria roupa do corpo pra poder dar pra quem ela gosta. E acho que pra quem ela não gosta também, porque ela é dessas, tem um coração enorme. Amiga, eu quero te desejar tudo de bom. Você sabe o quanto que eu torço pra você, pela sua felicidade, pela sua carreira. Você sabe o quanto que eu fico te enchendo o saco, porque o Brasil precisa te ver mais, o seu talento. Hoje eu tô aqui no camarim de Dona Summer. Eu não me esqueço que a primeira vez que eu, que despertou essa coisa de musical em mim, foi vendo você no palco, assistindo a Bela e a Fera. Enfim, você tá sempre presente na minha vida. Quero que você saiba que eu tenho um carinho enorme por você, que eu te amo, que você pode contar comigo sempre pro resto da sua vida. Fala, mamãe! Tudo bem com você? Mamãe, a gente te ama muito, tá? Muito, 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 muito. Você é uma inspiração pra gente, em tudo que você faz. Você é muito especial. Você é uma pessoa muito guerreira, batalhadora. Você é uma pessoa que inspira. Inspira a gente ser sempre o nosso melhor. Porque você sempre dá o seu melhor. Então a gente te ama muito. Tá gravando? Beijos! Meu Deus do céu! Gente! Ai, se vocês acabam comigo. Ai, emoção! Vai, Liz! Nossa! Não, é bom demais! É bom demais! É isso que eu aprendi na terapia, assim. Até hoje é uma coisa que eu tento lembrar toda vez que eu fico magoada com algum comentário, com alguma coisa que eu leio de algum hater. Eu falo, não, a opinião dessa pessoa, pra mim, não importa. Me importa a opinião dessas pessoas. Eu te amo, depois.